Estamos aqui no pátio da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão Vamos conversar com o Major Baima, ele que é comandante da Rotam A Rotam teve um título de destaque em 2014, Major, na capital A importância desse título, não só para o senhor, mas para todos os policiais militares que integram a Rotam Bem, a importância disso aí é um reconhecimento de um trabalho A Rotam, desde que ela se iniciou em fevereiro, ela voltou os seus trabalhos para garantir aí a tranquilidade do cidadão ludovicense E com a expansão desse, com o brilho desse trabalho, nós acabamos também indo para o interior do estado do Maranhão Em que no interior do estado continuou um trabalho de forma eficaz, buscando sempre resgatar a tranquilidade do cidadão Bom, e as operações da Rotam para esse final de semana, muito trabalho, Major? Olha, a Rotam tem uma rotina intensa de trabalho, entendendo? Nós temos operações que fazemos só, nós temos operações que fazemos em parceria com unidades E nós temos operações integradas com outras forças, ok? Hoje o efetivo da Rotam gerou em torno de quantos homens? Olha, nós estamos com uma média hoje de 146 homens E viaturas? Viatura, nós temos 20 viaturas Bom, e a expectativa do trabalho da Rotam a partir do dia 1º com o novo governo O governador eleito Flávio Dino assumindo o governo A expectativa da Rotam para esse novo governo é a continuação desse trabalho? Olha, como eu disse lá no início, nós fazemos um trabalho, procuramos fazer um trabalho voltado para o cidadão Então esperamos aí que o governo aí, a partir da 1º de janeiro, que vai ser imporçado Juntamente com o novo comando, intensifique esse mesmo trabalho Acredite no trabalho que a Rotam vem fazendo e ela possa dar continuidade É isso que nós esperamos, não só eu como toda a troca da Rotam Major Baima, praticamente a gente está caminhando para o final de ano E apesar das baixas que os policiais militares tiveram Que a Polícia Militar como instituição teve esse ano Mas é um momento de paz, é um momento de mensagem A sua mensagem a todos os seus colegas de farda, não só da Rotam Mas da instituição Polícia Militar do Maranhão A sua mensagem, assim como também a sua mensagem aos militares Aos bravos militares que tombaram em confrontos com o Bandido aqui no Maranhão este ano A minha mensagem é que o ano de 2015 traga muita paz Traga mais harmonia, traga mais integração Traga mais zelo, dedicação, compromisso a essa nossa instituição E por que não dizer a essa sociedade que acompanha o nosso trabalho de dia a dia E que em alguns momentos nos critica, mas em outros momentos nos ovaciona A família do nosso policial é que acreditem nessa corporação Acreditem nesses policiais São homens valorosos, homens de valor Que procuram fazer seu trabalho com eficiência, com responsabilidade, com zelo E diante de tudo isso, peço em nome de Deus aí Que tenhamos todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações Começamos então com o Major Baima, comandante da Rotam Rota Ostensiva Tático Móvel Aí ó, o pessoal da Rotam nesse momento aqui no pátio da Secretaria de Segurança E daqui a pouco eles vão sair para as ruas Polícia Militar nas ruas no combate à criminalidade Rotam, Rota Ostensiva Tático Móvel Comandado pelo Major Baima Que recebeu, a Rotam recebeu este ano O prêmio especial aí de destaque Pelo seu trabalho no combate à criminalidade Nas ruas, nos bairros, nas avenidas de São Luís do Maranhão Direto da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão Para o SJ Notícias, informou Stenho Jonny